E o Senado, hein? Articulações já para a escolha do presidente? Esse período de homem está de olho ali na cadeira, hein? Nós temos, Fernando, no próximo dia 1º de fevereiro, a eleição dos presidentes das Assembleias Legislativas, 27, presidente da Câmara, muito forte, cotadíssimo, a recondução de Rodrigo Maia, e para a presidência do Senado, aqui estão os nomes. Renan Calheiros, que já foi presidente quatro vezes, busca um quinto mandato, Calheiros, Renan, o notório, vale lembrar que ele apareceu para o Brasil com a eleição em 89 de Fernando Collor de Mello, e ele também, alagoano, se elegeu com as calças na mão. Filho governador, reeleito com 70%, ele ficou com a segunda vaga e o terceiro colocado nos seus calcanhares. Mas isso não importa. Chegou lá no Senado, ele tem muito trânsito, trabalha muito bem nos bastidores. Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, assegurou voto secreto, porque tem muita gente que vota no Renan, mas tem vergonha de declarar o voto aberto em Renan. Isso favorece. Tasso Gerissati, do PSDB, do Ceará, entrou na jogada por quê? Para tentar dividir os votos do Norte e Nordeste, que são suficientes para eleger um presidente do Senado, e por isso que 95% dos presidentes do Senado são nordestinos. E precisa ter 41 votos, que é a maioria dos 81 senadores. Então, talvez, com o Tasso entrando, ele não consiga a Renan ganhar no primeiro turno. Na primeira votação, tem uma segunda rodada. E aí entraria quem? O Tasso, o Esperidiomim, o que conseguir mais votos. Aí seria uma chance. Mas tem a possibilidade de Renan levar, inclusive, no primeiro turno. E por que está Luiz Henrique da Silveira ali? Porque em 15, na última, na penúltima disputa pela presidência do Senado, o adversário de Renan foi quem? Luiz Henrique da Silveira. Contava com 50 votos, no mínimo, mas votação secreta. Quantos votos Luiz Henrique da Silveira levou? 27. Governo Dilma, PT, fecharam todos com o Renan, que já está com o discursozinho de Bolsonaro e de reforma constitucional. E vai lembrar que depois teve delação premiada, que revelou traição aí dentro do próprio MDB, né? Muita gente, inclusive, querendo votar em Renan. Sabe por quê, Fernando? Para dar uma bafa na Lava Jato. O que é difícil, porque agora Sérgio Moro é ministro da Justiça e da Segurança Pública. Para fechar, só uma palhinha sobre o rombo fiscal dos estados, Pris, com o assunto de hoje à noite. Ontem, quatro governadores foram, de pires na mão, ao ministro da Economia, Paulo Guedes. Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais e Pará. E esse filho de Jader Barbalho, governador em Poçado do Pará, revelou que o governo federal pretende responsabilizar os governadores que entregaram o mandato pelos rompos fiscais dos estados. Assunto para o SBT News. Obrigado. Obrigado.